Balneário Camboriú, Avenida Atlântica Vamos percorrer de ponta a ponta para compartilhar com o Brasil todo Estamos em Balneário Camboriú, saindo da Barra Sul E aqui eu já vou mostrando para vocês essa linda obra do engordamento da faixa de areia, tá? Isso aqui é a principal, a nossa beira-mar aqui na verdade, né? Vamos indo, pode ir, minha vida, vai lá Aqui é bem no canto, ó, tá vendo aqui? Aqui é a Barra Sul Olha que linda que é Vou levar aqui dentro por causa do vento, senão o vento vai atrapalhar Eles dizem, agora o apelido recente é Nova Dubai, né? Pela quantidade de prédios altos, por esse engordamento de faixa de areia Tá movimentando muito o nosso mercado imobiliário, né? Mas isso aqui, na verdade, no verão, minha gente, e agora mesmo Nós estava passando e me deu vontade de compartilhar Essa Avenida Atlântica, porque aqui é ligada ao mar, né? É a Avenida Beira-Mar É, esse, a faixa de areia aqui, o que eles fizeram, né? De quadras esportivas Das mais variadas Vamos mais pra frente aqui que eu vou mostrar pra vocês Do lado aqui vocês vão encontrar a Shed, que é boate, bares, restaurante Casa da Lagosta, antigona ali, ó, tão vendo? E muita coisa bonita, né? Aqui do lado tem negócio pra caminhar, bicicletinha, né? Olha que lindo que é E aqui, ó, gente, isso me chamou atenção Podinha da minha vida aqui um pouco, pode ir Lembrando que nós estamos no inverno, tá? Por isso que tá vazio, tá? Hoje é dia 25 Jun, jun, nós estamos em outubro, não, julho É setembro, agosto, não, nós temos em agosto agora Né? Mês oito Agosto, né? Passa tão rápido que a gente se confunde Olha lá, ó Isso aqui, minha gente, é o Beira-Mar nosso aqui, ó Dessa importante Avenida de Retorno, né? E aqui, ó, as quadras prontas pro verão Você pode vir passear aqui Agora nós ficamos com 120 metros, 130 metros Sua faixa de areia Tem um barão Isso aqui foi um alargamento de faixa Uma obra grande que foi feita aqui, né? E aqui eu tô, o objetivo pra vocês é compartilhar tudo Eu quero mostrar tudo, né? Ó, os prédios, né? Você que é de fora aí, quiser conhecer melhor isso aqui Aqui, gente, hoje a valorização é tão grande Que vale a pena você comprar aqui Pra investir, pra morar Pra alugar Pra tudo, né? Tá? Você que é investidor e gosta de coisas lindas Lugares lindos Pode vir morar aqui também Balneário Camboriú hoje é uma das cidades mais procuradas É... do país, né? Exatamente pela... É... qualidade de vida Qualidade de vida Tá? Então é isso que a gente encontra aqui, ó Tão vendo aí? Muito lindo Só que ela foi... Ela foi assumindo um posto hoje Eu tava vendo Tem... Ela faz uma variação rápida Porque o mercado imobiliário é muito volátil, né? Então, às vezes, tá o Rio de Janeiro em primeiro São Paulo em segundo São Paulo em primeiro Rio de Janeiro em segundo Mas aqui, agora, que tá disputando pau a pau com os dois Mas é Balneário Camboriú Olha que lindo que ficou aqui, ó O vermelho, o veramar aqui, ó Ó O pessoal aqui fazendo esportezinho já, ó Isso aí, o pessoal... Aqui tem de tudo, né? Tem as escolas Tem o pessoal da prefeitura Que vem da aula Aí, ó Tô vendo aí Quem gosta de bala Quem gosta de pônia de praia Quem gosta de tudo que é esporte náutico Agora vai ter aqui Que nós tínhamos esse grave problema De não ter a área pra lazer Na beira-mar, né? As grandes cidades E também, uma outra coisa Era os prédios muito altos Tinha o problema da sombra, né? As pessoas ficavam na sombra Agora não Se você de fora aí quiser alguma informação nossa Aqui o canal tá disposto Porque esse canal é do Gervasone Que é corretor de imóveis Aqui há 36 anos, né? Então, meu telefone Eu sempre deixo no descritivo O site da imobiliária que a gente trabalha Mas não é só isso A gente, como amigo, né? Porque o corretor é um amigo, na verdade É um prestador de serviço Então, se você precisar de alguma coisa da região Alguma informação Estiver pensando em investir Ligue pra mim aí 47992 144874 Gervasone É o nome do canal, né? E você tem que se inscrever Se não for inscrito Ativa o sininho black aí Personalizado Toda semana a gente tá mandando Um ou dois vídeos Três vídeos na semana Dessa região linda Nós ficamos aqui entre Navegantes, Penha, Barra Velha E Itajaí aqui do lado A cidade que nós moramos aqui embaixo É Porto Belo Ao lado de Itapema E Bombinhas Que é um paraíso também O pessoal gosta muito E agora estamos aqui mostrando pra vocês Aqui na beira-mar é tudo restaurante É coisas de... Pra turismo Mas na frente vocês vão ver A quantidade de alternativa pra almoçar Tá? Aqui ainda a gente tá meio longe Mas lá pra frente Mas lá pra frente eu vou mostrar E aqui as quadrinhas Que eu vou ver pra vocês Olha quanta coisa linda tem aí Essa é a nossa beira-mar aqui Estão vendo aí? Agora tá nublando de novo Tava muito quente Acho que vai vir uma aguinha de novo Mas mesmo assim Os encantos aqui Nublado ou não É lindo O pessoal da limpeza aí Muito haitiano Que veio pra cá Muito trabalhador esse povo aí E são muito eficientes As pessoas gostam muito deles aqui Pessoas...